O deputado Jair Bolsonaro do PSC é réu por incitação ao estupro e injúria contra a deputada Maria do Rosário do PT. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do deputado Jair Bolsonaro, apesar de ser uma condenação em segunda instância, ele não entra na lei da ficha limpo porque a lei não se aplica a crimes por danos morais. Oh, não estou de novo! Que decepção para a esquina do Brasil! Oh!